Seja muito bem-vindo ao canal guardei a fé estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo mais uma mensagem mas antes se você não é inscrito em nosso canal inscreva-se ative o sininho das notificações e não perca nenhum vídeo do nosso canal e deixe o seu like nesse vídeo para que ele possa ganhar relevância aqui no YouTube e eu convido você a me ajudar a compartilhar esse vídeo com mais pessoas por isso ao término desse vídeo copia o link do vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis que eu sei que Deus também há de abençoar mais ainda a vida dessas pessoas então vamos para a meditação de hoje a bíblia diz o seguinte em Gálatas no capítulo 3 no versículo 1 Gálatas insensatos quem vos fascinou a vós outros ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado quero apenas saber isto de vós recebestes o espírito pelas obras da lei ou pela pregação de fé sois assim insensatos que tendo começado no espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne olha só porque que Paulo estava chamando os Gálatas de insensatos porque acredita-se que quando eles começaram sua caminhada na fé eles começaram pela pregação eles começaram a sua caminhada a sua crença crendo na palavra de fé crendo na palavra pregada e pelo que a bíblia nos mostra é como se com o passar do tempo eles foram deixando de lado a crença e foram se apoiando mais nas obras como se fosse as obras o ponto crucial que fosse garantir para eles uma vida eterna uma salvação e depois o próprio Paulo pergunta para eles porque que eles começaram no espírito tão bem e agora estavam se aperfeiçoando na carne você vê que o que vemos nos dias de hoje no meio evangélico no meio de pessoas que se dizem cristãs já acontecia no passado pessoas que quando se aproximaram de Jesus quando se sujeitaram a palavra de Deus chegaram sofridas chegaram cabisbaixas desiludidas e por causa daquela fé que elas colocaram na palavra de Deus e passaram a obedecê-lo Deus começou a levantar a vida dessas pessoas Deus começou a trazer felicidade paz alegria para essas pessoas pessoas que eram dedicadas em obedecer a Deus pessoas que eram dedicadas e meditar na palavra dele só que com o passar do tempo essas pessoas que vão se achando sendo experientes na fé pessoas que vão se achando mais por se acharem mais maduras acham que não precisam mais usar a fé acham que não precisam mais acreditar na palavra de Deus quando nós falamos em usar a fé em se aperfeiçoar na fé nós estamos também falando de obediência porque como que você vai obedecer a Deus se você não crer nele para você poder entender melhor como que o empresário como que uma pessoa um investidor ele vai investir em um projeto se dedicar nele se ele não crer naquele projeto se não existe uma fé dentro dele que aquele projeto possa trazer a longo prazo um retorno para ele então a pessoa que se aproxima de Deus ela se aproxima porque ela crê só que muitos com o passar do tempo acham que não precisam mais crer esse crer ele também envolve obediência foi o que falamos às vezes as pessoas se acham tão maduras tão experientes na fé tão entre aspas profissionais da fé que eles acham que não precisam mais fazer o que faziam antes que não precisam mais ler a bíblia que não precisam mais meditar na palavra de Deus que não precisam mais obedecer a Deus porque eles já alcançaram o patamar de vida que queriam ou já alcançaram o status ou o respeito que eles queriam de outras pessoas dentro de suas igrejas e não é assim porque se nós começamos bem na fé em obediência então nós temos que nos manter nessa caminhada nessa mesma pegada nesse mesmo espírito para que com o passar do tempo não venhamos nos corromper e assim dando brechas para que o diabo venha nos nos iludir mesmo sendo conhecedores da bíblia porque o que mais existem hoje são crentes conhecedores da bíblia que vivem iludidos que vivem no pecado e muitos daqueles que mesmo conhecendo a bíblia simplesmente hoje não acreditam mais que se morrerem no pecado vão para o inferno que eles dizem que salvo uma vez salvo para sempre ou seja um dia se entregaram a Jesus e agora eles podem viver uma vida contrária que a salvação já é garantida e não é assim é a ilusão que o diabo cria dentro das pessoas porque se eu comecei na fé eu tenho que permanecer se eu comecei bem obedecendo a Deus crendo na sua palavra e caminhando com base na palavra nos ensinamentos de Jesus eu tenho que me manter nessa direção não importa o tempo que passe não importa quanto tempo eu tenha no evangelho da caminhada com Cristo que importa é que eu permaneça sendo o mesmo quando eu comecei por isso aposta do Paulo perguntou isso para para os gálatas eles começaram bem mas porque que depois começaram a se aperfeiçoar na carne ou seja com o tempo eles deixaram de se sujeitar a direção de Deus para obedecer seus próprios pensamentos seus próprios prazeres ou suas próprias ideologias e não é diferente se olharmos hoje para dentro ou para muitas igrejas existem igrejas que hoje mais pregam suas doutrinas do que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo continuando diz terá sido em vão que tantas coisas sofrestes se na verdade foram em vão olha só você deve conhecer pessoas só voltando um pouco ao que falávamos que quando chegaram ao evangelho eram pessoas de fé pessoas fervorosas pessoas obedientes a Deus e com o passar do tempo essas pessoas desanimaram e hoje estão perdidas estão vivendo aí nos prazeres desse mundo mas quem sabe são pessoas que você conheça porque eu também conheço pessoas assim que suportaram muita coisa foram perseguidas foram caluniadas foram humilhadas foram taxadas como fanáticos taxados como bíblias ambulantes enfim taxados como loucos suportaram muitas coisas perseguições no trabalho perseguições na escola perseguições na família e não abandonaram a fé defenderam a sua fé e permaneceram só que hoje quem sabe essa pessoa que você viu ou essas pessoas que suportaram tudo isso por amor ao evangelho hoje não estão mais em obediência ao mesmo hoje não estão mais em obediência a Deus então você fica se imaginando poxa enfrentou tanta coisa tanta situação suportou tanta coisa para entre aspas nadar nadar e morrer na praia voltar a estaca zero depois de tudo que passou então são coisas que nós não conseguimos entender mas infelizmente existem pessoas assim que enfrentam situações adversas perseguições e depois de um tempo por se acharem profissionais profissionais da fé por se acharem experientes na fé deixam de fazer o que faziam no início que era obedecer a palavra de Deus e começa a obedecer os seus próprios ensinamentos e pensamentos seguindo suas próprias vontades e consequentemente o fim dessas pessoas é a perdição continuando diz aquele pois que vos concede o espírito e que opera milagres entre vós porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça saber pois que os da fé é que são filhos de Abraão então o que nos justifica em nossa caminhada com Cristo não são as obras e sim a nossa fé a fé de Abraão foi o que fez com que Deus encontrasse nele justiça e fizesse dele um homem justo porque ele foi justificado por fé e não por obras então se nós queremos permanecer para sempre na presença de Deus nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo é o que que temos que praticar temos que viver em obediência não importa quem sejamos não importa o status que tenhamos não importa a maturidade a experiência o tempo temos que sempre permanecer na fé porque a própria Bíblia nos alerta aquele que pensa está de pé cuide para que não caia então existem muitas forças malignas lutando e trabalhando noite e dia para nos derrubar para que venhamos cair então temos que entender que as pessoas que se acharem autossuficientes não precisam mais de Deus acham que o que elas já fizeram já é o suficiente e não precisa fazer mais nada e não é bem assim para a Bíblia alertar aquele que pensa está de pé cuide para que não caia é porque existem forças malignas lutando e e trabalhando noite e dia para nos derrubar para que venhamos cair então temos que estar vigilantes temos que permanecer na fé não importam as obras nós temos que fazer as obras nós temos que ajudar o próximo nós temos que seguir a palavra mas também temos que usar a nossa fé para que possamos permanecer a cada dia obedecendo essa palavra porque somente a palavra de Deus é quem pode salvar a nossa alma então fica essa dica fica essa direção o que nos justifica todos os dias diante de Deus e o que nos justificará para todo sempre dia após dia é a nossa fé não somos justificados por obras mas somos justificados por fé tá bom se você gostou dessa mensagem deixe o seu like me ajude a compartilhar essa mensagem copie o link do vídeo e compartilhe com outra pessoa nas redes sociais de WhatsApp Facebook enfim me ajude a ajudar mais pessoas e eu tenho certeza que Deus também há de abençoar mais ainda a sua vida Deus abençoe